Olá pessoal, tudo bem? Pastor Evanie Vieira aqui. Como receber os milagres de Deus? Nós precisamos de milagres, às vezes financeiro, milagre na família, milagre no casamento, milagre na saúde e não sabemos como obter. Hoje nós estamos aprendendo três passos para o milagre. Está no ar o programa Dica Rápida. Vamos lá, o que é milagre? Milagre é quando Deus intervém na natureza e realiza algo em nossas vidas que sozinho a gente não conseguiria realizar. Nenhum homem consegue fazer e Deus vai lá e faz, como uma cura sobrenatural, um livramento fantástico e Deus quer fazer isso em nossas vidas. Vamos então aprender três passos para o milagre? Primeiro passo, buscar uma revelação de Deus a respeito do seu problema. Porque Deus faz milagre, todo mundo sabe, está escrito em Lucas 1,37, que para Deus não é impossível, todo mundo sabe disso. A questão é que Deus quer fazer do jeito dele. Lembra quando Naman, um general sírio, ele queria ser curado da lepra? E o que aconteceu? Ele achou que o profeta Eliseu ia botar a mão na cabeça dele para ele ser curado. Mas não, Deus mandou, o profeta Eliseu mandou que ele mergulhasse no Rio Jordão sete vezes. E só quando ele mergulhou é que ele obteve a sua cura. Deu para você entender? Deus faz milagres sempre, mas tem que ser do jeito dele, da forma dele, no lugar que ele quer. Tem gente que fala assim, se Deus quiser me curar, ele me cura na minha casa. Não, se Deus quiser curar, ele cura onde ele quiser. Tem muita gente que não busca a revelação a respeito do seu milagre, por isso que não acontece. Está no lugar errado, anda com a pessoa errada, congrega no lugar errado, então não consegue obter as vitórias de Deus. Então o primeiro passo é esse. Vamos meditar no texto? Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Está vendo? Pode formular os seus projetos à vontade, mas quem tem que responder e garantir é o Senhor. Busca uma revelação de como essa cura, Deus quer fazer essa cura na sua vida. Busca uma revelação de como Deus quer te prosperar. Busca uma revelação de como consertar o seu casamento. E Deus vai falar com você. E aí o milagre vai acontecer. Segundo passo, acreditar totalmente no que Deus falou. Porque tem gente que vai à igreja, ouve a palavra de Deus, glorifica a Deus, até chora. Mas quando chega em casa, continua reclamando, continua praguejando, murmurando. Ou seja, não acreditou. Acreditar na hora é uma coisa, continuar acreditando depois é outra. Então a gente tem que acreditar na hora que a gente recebe a mensagem e depois também. Não duvide jamais. Quer ver um texto? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Está escrito assim. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Está vendo como Deus é recompensador daqueles que o buscam? Mas tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador. Aquele que duvida, diz o livro de Tiago, não alcança nada diante de Deus. Não duvide de Deus, porque Deus nunca mente. Não duvide de Deus, porque Deus nunca falha. Então se você crer naquilo que Ele tem falado com você, o milagre vai acontecer na sua vida. Persevere em acreditar. Terceiro passo. Esperar o agir de Deus. Porque tem gente que quer o milagre agora. Ele ora agora e quer o milagre agora. O milagre não acontece quando a gente quer. O milagre acontece quando Deus quer. Então se você está buscando um milagre na sua vida profissional, um milagre para o seu filho que está nas drogas, o seu marido que está na prostituição, espera Deus agir. Quer ver o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1? Está escrito assim. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito, inclusive para o milagre que você precisa, seja cura, seja financeiro, seja familiar. Quer ver um outro texto do Bíblico, um exemplo dos dez leprosos? Vamos lá. Lucas 17, 14. Jesus vendo os díceles, Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Indo eles, ficaram limpos. Está vendo? Como os leprosos buscaram a cura e o Senhor Jesus falou com eles, Pode ir. Eles começaram a andar, no meio do caminho é que a lepra saiu. Não saiu na hora que Jesus falou, Vocês estão curados. Então tem hora que Deus promete a cura, só que acontece no outro dia. Acontece gradativamente. Então não é quando a gente quer. Ah, eu quero agora. Eu não tenho que querer nada. Quem tem que querer é Deus. É Ele que sabe o jeito dele operar. Então esse vídeo é para aumentar a sua fé. É para você ter certeza que Deus ainda faz milagre. Que Deus ainda ama o que criou. Que Deus tem prazer em você e quer te abençoar. Mas você tem que cumprir esses três passos. Espera Deus agir, que as coisas vão ficar boas para o seu lado. Se você gostou do vídeo, eu sempre falo. Se você estiver no YouTube, não se esqueça de curtir o nosso vídeo. E se inscrever em nosso canal. Apertar o sininho das notificações para você ser notificado quando a gente estiver lançando vídeo novo. Tá bom? E também, se quem quiser comprar os nossos livros, a gente tem bastante livro. E tem cursos online também. No site www.institutobíblico.ivanieira.com E também vendemos pelo zap 2499-841-2512. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.